Oi minha gente, hoje eu resolvi descer aqui pra parte baixa, tô aqui na orla da praia aqui de Maceió, Alagoas. Vim aqui relaxar um pouquinho, gente, eu costumava vir aqui sempre, quando eu morava aqui. Pra quem tá chegando agora, né, que não sabe que eu morei aqui, vim pra cá em 2011, tinha 20 aninhos de idade quando eu vim pra cá. Cheia de sonhos na bagagem, e sempre que eu precisava de inspiração, que eu precisava de energia, que eu precisava repor as ideias em ordem, eu vim pra cá contemplar o mar de Jatiuca, às vezes era Ponta Verde e às vezes Bajussara. Hoje eu tô aqui na Jatiuca e vou gravar um pouquinho pra vocês aí o que temos aqui na orla da praia de Jatiuca. E vou andando até chegar na Ponta Verde. E espero que vocês não esqueçam aí, gente, de deixar o joinha, pra que esse vídeo chegue pra mais pessoas, e vocês ajudem aí o nosso canal a continuar de pé. Esse vai ser, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês terem um saborzinho, mais ou menos, de como vai ser os vídeos pro canal que eu pretendo criar. Tá bom, minha gente? Então, se divirtam aí, curtam bastante, conheçam aqui um pouquinho da orla de Maceió, Alagoas, Brasil. Olha, gente. Aqui é a Jatiuca, gente. Tô começando aqui pela Jatiuca, tem chão ali pra frente pra chegar em Ponta Verde. Aqui o tótem, o primeiro tótem. Aqui é a Jatiuca, os prédios, os arranha-céus, ó o trânsito de Maceió. Eita, gente. Delícia, viu? Caminhar aqui esse horário. É uma delícia. Mais adiante tem coisa mais bonita, gente, pra ver. Aqui não tem... Aqui só tem prédio, praia e banhistas. Lá na frente tem mais um tótem, mais bonitinho. Pra chegar lá, eu mostro. Gente, dei uma pausa aqui pra mostrar os barquinhos de os pescadores aqui pra vocês. Aqui na Orla de Jatiuca ainda, viu, gente? Os pescadores. Ó, gente, tem banheiro público disponível. Inclusive, tem gente fazendo a higienização nesse momento, ó. Organizadinho. Não tinha não, minha gente. Mas era pouco tempo. Tá lindo, tá linda. Ficando mais linda a Orla. Ah, gente, aqui temos parque de diversão. Acho que é bambu isso. Fica aí, minha gente. Não precisa nem sair direito da cidade, viu? Pra contemplar, se divertir. Parque improvisado aqui. É um parque sustentável, minha gente. Ó, foi bacana a ideia, não foi? Fazer um parque sustentável. Na Orla da Praia. Essa também eu não tinha visto, minha gente, ainda. Ó. Esse é novo. Minha gente, a Orla é imensa. E tem muita coisa pra se ver. Eu vou cortando, porque... Ó, aqui. Esse lado é os prédios. Eu vou cortando, gente. Porque eu não tenho condições de gravar tudo. E eu não posso estar expondo o celular. Sempre. Tem que estar guardando. Aí eu tô escolhendo os pontos. Onde eu... É... Olha que bonito esse hotel. Onde eu gravo, minha gente. Por isso que vai ter cortes aí. Mas... Tô gravando aqui. Tudo que eu puder pra vocês. Ó, eu tô chegando aqui num... Um barzinho. Bacana esse barzinho, viu? Lindo. Bom livrinho, viu? Satisfação, meu baby. Zé. Olha, gente. Foi do meu... O que eu mais gostei foi esse. É lindo esse. Gostei. Tô terminando da Jardimuca, gente. Pra chegar na Ponta Verde. Mas lá pra frente, em Ponta Verde. Dobrar aqui a esquina. É chão, viu, minha gente? É chão. E eu não tô nem com... Com roupa esportiva, viu? Da próxima vez eu vou vir com roupa esportiva. E mostrar os detalhes que eu não mostrei, viu, minha gente? Já vai cair a noite. Vai anoitecer por aqui hoje. E passando a curva aqui, gente. Ó, o pôr do sol ali lá na frente. Ele se põe por trás dos prédios, ó. Acabei de passar aqui pelo policiamento. Pessoal fazendo a segurança aqui da orla. A praia fica desse lado, gente. E o sol tá se pondo ali atrás. Por trás dos prédios. Chegando lá. Eita. Que lindo. Que coisa mais linda, minha gente. Excelente se tivesse que pôr na praia, né? Tá lindo. Que lindo. E essa parte... Tô chegando no totem, minha gente. A parte mais bonita aqui. Tô chegando lá. Aqui. Eu amo o Maceió. Que lindo, minha gente. Eu cheguei no momento certo, não foi? Pegar o pôr do sol. Eita. Cheguei no momento certo. E contemplava. A beleza. Ah, Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Continuar na caminhada. Aparelho. Vamos chegar aqui. Onde eu tirei foto aqui com a... Com a Débora, irmã da Nara, minha gente. Lá de Fortaleza, inscrita do canal. Vocês assistiram o vídeo aí. Há uns 15 dias atrás. Todo mundo tirando foto. Olha que céu lindo. Olha que céu lindo. Eita, gente. Seguindo aqui, olha. As barraquinhas são boas, viu? Comidinhas boas. Que estão em reforma. Estão reformando aqui. Ele ou o Guedes? Eita, gente. Está escurecendo. Não vai ter como mostrar mais. Está adiante não, viu? Hoje não. Mas outro dia eu venho de novo. Cada vez eu mostro outra parte para vocês, né? Eu já vim aqui duas vezes fazer o vídeo com vocês. O primeiro foi para mostrar o pavilhão de artesanato. A apelidão inscrita Isabel Cristina, que me segue lá no Instagram. E a segunda vez foi para encontrar com a Débora. Há uns 15 dias atrás. Inscrita do canal. Lá de Fortaleza. Aí eu vou encerrar aqui, gente. Nessa parte aqui. Aqui. Aqui coco. Olha a água de coco. Milhozinho verde. Que é de lei. Pipoca doce. Ah, pipoca doce. Ih, minha gente. Aqui é um pedacinho de maçãel para vocês, viu? Vão dizendo aí o que mais vocês querem ver. Vou só até ali rapidinho. Acho que está tendo alguma apresentação de som. Vou poder mostrar. Posso tirar? Olha. Olha, gente. No Natal fica tão linda. Fica muito linda aqui no Natal essa orla. Ali o palato. A gente está tendo a apresentação ali. Eu vou gravar para vocês. Mas eu vou precisar tirar o som. A gente está tendo a apresentação ali. A gente está tendo a apresentação ali. A gente está tendo a apresentação ali. E até a gente está tendo a apresentação ali. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto